Eu queria conversar com você. É porque eu tava pensando que a gente podia melhorar algumas coisas, sabe? Ai, lá vem. São coisas básicas que eu acho que se a gente fizesse ia melhorar muito nosso relacionamento. Então você não é feliz assim, é isso? Não, eu sou, mas é porque tem algumas coisinhas... Meu Deus, como você reclama? Se você não gosta, você só ir embora. Não, mas... Tá, tudo bem. Desculpa. Você poderia ser um pouco mais paciente? Eu entendo o seu jeito, mas... E você poderia parar de querer sempre me mudar? Você se preocupa tanto com tudo o tempo inteiro? Deixa as coisas rolarem, para de ser assim. Desse jeito você vai estragar tudo. O que foi? O que tá acontecendo? É que eu não ia falar, mas... Já que você perguntou, é que eu me sinto um pouco desconfortável quando você curte a foto. Ah, não. Lá vem você de novo, né? Sempre reclamando. Você nunca tá satisfeita com o nosso relacionamento. Tudo nunca tá bom pra você. Tá, tá bom. Desculpa. E aí? Você nem falou nada que eu saí ontem. Ah, foi legal? Na real foi meio chato, porque você não... Hum, entendi. Nossa, como você tá estranha. Nossa, você nem falou nada que eu curti a foto daquela menina ontem. Eu não ligo mais. Sério? É. Eu parei de ligar pra muita coisa. Fala, cowboys. Beleza? Deixa seu like, a sua inscrição e o seu comentário. Principalmente o like, tá? Não esquece desse like. Ajuda muito. Ok? Mas vamos lá. O vídeo de hoje, eu quero comentar com vocês o seguinte. O que foi apresentado agora foi simplesmente um daqueles vários e vários vídeos que muitas moças fazem, interpretando alguma situação, apresentando pra vocês uma dinâmica, que nesse caso foi a de um relacionamento, onde uma das partes tá tentando bastante que o relacionamento dê certo e tal. Enquanto a outra tá muito de boa, não se preocupa muito, não respeita tanto a parceira, né? Fica curtindo fotos aí aleatórias, enfim. Essa é a história que foi apresentada no vídeo, né? Até que ponto, né? Que vai chegando o momento que a parceira ali cansou e tal, né? Ainda que o vídeo dá pra dizer que é um gênero neutro, que você pode puxar pros dois lados, né? A verdade é que muita dessa reclamação vem por parte do feminino, né? É o feminino que vai citar essas questões, como por exemplo, eu citei a parte das fotos, né? A certa falta de atenção, ou enfim, né? Esse aspecto todo como se fosse uma espécie de eu quero que ele melhore, eu quero que ele se torne um parceiro interessante, mas ele não tá nem aí, ele não se importa, ele é indiferente, né? E assim, tudo isso, muito bem pontuado, você consegue tirar um detalhe, que é um detalhe que eu falei aqui, né? No sentido da palavra, que eu acho relevante, que é o tentar mudar. O próprio parceiro vira e fala, ah, você tá tentando me mudar, ou coisa assim. E isso é uma coisa que o feminino faz com certa frequência dentro dos relacionamentos, tá? O homem, ele costuma, não estou, eu tô generalizando aqui, óbvio, como sempre, não dá pra falar de um assunto desses, como relacionamentos e tal, sem você usar de generalização, né? Vocês já sabem disso, mas quero deixar isso claro, né? Então, o homem, ele por padrão, ele não costuma ter um interesse em que a parceira mude demais. Por padrão, ele quer que ela continue do jeito que ele imaginou, pelo menos, né? Dentro da imaginação dele, dentro do que aquele cara acredita, que aquela parceira é a exceção da vida dele, é a especial, é a única, né? Então, o homem, ele vai por esse caminho, ele pensa, eu não quero que ela mude muito, né? Afinal de contas, eu a conheci assim, nosso relacionamento íntimo tá bom, tá bacana, eu não quero que ela pare, né? Então, ele vai por esse caminho. Só que ele relaxa, na maior parte das vezes, o homem relaxa, justamente por isso. Ele pensa que tá tudo bem, que se continuar daquele jeito, tá ótimo, né? Que não vai precisar de grandes mudanças, basta ela continuar fazendo a parte dela e tal. Se ela não ficar insatisfeita, pra mim tá bom, né? O homem é muito assim, então ele acaba indo por um caminho do, pra mim tá tudo bem, tá tudo certo. Até mesmo quando piora o relacionamento, ele meio que pensa assim, né? Então, no geral, o homem, ele não tem essa mesma insatisfação. A mulher, no entanto, né? Eu sempre brinco aqui, no sentido de serem eternas insatisfeitas, mas é a verdade. A verdade é que, nesse aspecto, é muito improvável que uma mulher dentro de um relacionamento não vá querer te mudar, te moldar, principalmente porque a maior parte dos relacionamentos são configurados com os homens que nós chamaríamos de prêmios de consolação, né? Então, o prêmio de consolação, ele precisa de uma mudança, né? Eu mesmo apresentei pra vocês um vídeo recente aí, né? Que eu fiz a análise do filme da Madame Bovary, né? E uma das coisas mais relevantes do relacionamento dela com o parceiro era a parte que ela quer que ele se torne um médico mais relevante, de maior prestígio. Ou seja, as mulheres, elas vão buscar ao máximo algum nível de mudança. Pode ser uma mudança que vá ser positiva na sua vida? Pode. Tem muitos caras que falam, que relatam, né? Ah, eu entrei no relacionamento e a partir do relacionamento eu me tornei uma pessoa melhor, sei lá, entrei na igreja, enfim, tem uma série de histórias que vocês conhecem. Então, sim, é possível apresentar situações onde o relacionamento, né? E o que a mulher foi direcionar ali pra pessoa, pro parceiro, foi positiva essa mudança e tal. Só que é positivo até que ponto, né? Porque o cara, a princípio, se ele não consegue mudar por si só, se ele depende exclusivamente de uma parceira, essa mudança já não é tão genuína assim, já não é tão interessante assim a você. Pode ser que você faça isso de maneira espontânea? Claro que pode. Pode ser que você fez porque queria fazer? Claro que sim. Mas a real é que se existe um perfil, né? Se existe alguém que consegue manipular bem os pensamentos masculinos e toda aquela questão do que ele quer de fato ou não, é a mulher. A mulher, ela tem essa habilidade e tem essa capacidade. E é por isso que é muito importante que você saiba se posicionar da melhor maneira possível pra que você não perca a sua essência, quem você é de fato, tá? Então, ainda que eu possa dizer que o vídeo apresentado, sim, é neutro, você pode jogar pra um lado, você pode jogar pra um lado, tem caras que fazem isso, tem caras que às vezes tiram um pouco do brilho ou, enfim, da personalidade da parceira. Sim, é claro que existe. Mas não é tão frequente quanto o outro lado, porém, só um lado gosta de falar muito sobre isso, fala que o homem é manipulador, que é isso, aquilo, outro, enquanto que é notório que é muito mais comum você encontrar mudanças drásticas de comportamento de um homem a partir do instante que entra no relacionamento do que o contrário, tá? As mudanças de comportamento de relacionamento costumam ser muito mais do tipo agora eu já tenho o que eu quero, não preciso entregar mais nada, né? Essa é a mudança mais padrão do feminino aí. Enfim, como vocês sabem muito bem, eu estou aqui apenas apresentando a minha opinião e de maneira, como eu disse, generalizando o tema, ok? Se você curtiu o vídeo de hoje, não esquece do like e também da sua inscrição, fechou? Tamo junto com o boys e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!